Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim No vídeo de hoje eu vim trazer uma receita maravilhosa aqui pra vocês A receita de hoje é uma sobremesa na travessa Sabe aquele tipo de sobremesa que a gente gosta de fazer pra receber a família? Pra agradar alguém num dia especial? Nesse feriado você pode fazer e vai arrasar Essa sobremesa aí pessoal, que eu vim trazer É uma mousse de maracujá cremosa com uma ganache de chocolate De travessa pessoal, essa sobremesa Pra você fazer pra toda a sua família E o melhor, não vamos utilizar o liquidificador Não vamos utilizar a batedeira Vamos bater aqui essa sobremesa Tudo na mão com o auxílio de um fuê Espero que vocês gostem de sobremesas assim Aproveite esse feriadão aí com a sua família Um dia de descanso e faça a sobremesa Tenho certeza que você não vai gastar nem ali pessoal Dez minutinhos pra preparar ela Depois é só deixar gelar e se deliciar Fica tão gostosa que eu tenho certeza que você vai repetir várias vezes aí na sua casa E o melhor, eu fiz aqui no sabor maracujá Mas claro que você pode utilizar as frutas da sua preferência Tá bom? Tem vários sabores aí que você consegue fazer essa sobremesa Espero que gostem dessa receita de hoje Fiz com muito carinho aí pra você fazer no seu feriadão Espero que gostem, então vem comigo E aí no recipiente vamos pôr aqui alguns ingredientes Pra gente fazer a nossa mousse na mão Vamos pegar aqui uma caixinha de leite condensado de 395 gramas Coloca todo o leite condensado no recipiente Eu vou fazer aqui uma receita pessoal Que vai render mais ou menos um litro ali, tá bom? Junto com o nosso leite condensado, olha Já vamos pôr aqui uma caixinha de 200 gramas de creme de leite Colocou o creme de leite, já vamos pôr um tango em sabor maracujá Pode ser suco concentrado E se eu quiser utilizar suco concentrado, quanto de suco concentrado eu coloco? Pode estar colocando aí de suco concentrado 100ml Aqui eu coloquei um pacotinho de 25 gramas de suco em pó sabor maracujá E se for polpa da fruta, coloca polpa de 2 maracujás e bate no liquidificador Agora com o auxílio de um fuê Misturadorzinho aqui, olha Vamos misturar tudo isso daqui até ficar com consistência bem cremosa Vou basear na mão mesmo, mas pode ser também aí no liquidificador, tá pessoal? É só você misturar tudo até ficar tudo bem cremoso Olha só, no pouquinho tempo que eu fico falando aqui com vocês Já vai pegando uma consistência bem durinha, bem firme Olha só, pouco tempo que eu tô falando aqui E já tá, olha, cremoso Mas mistura bem aí pra dissolver todas as pedrinhas do suco no leite conassado e no creme de leite E o melhor é que você pode fazer o sabor da sua preferência Se tiver em dúvida de uma sobremesa gostosa pro dia das mãos, faz essa daqui que não tem erro Aqui tô utilizando uma travessa de vidro de 1 litro E vai ser nela que a gente vai espejar toda a nossa mousse que misturamos Então pega aí, olha, o creme que você acabou de misturar e passa pra travessa Lembre de deixar um espacinho porque a gente vai preparar uma ganache que, olha Bem cremosa pra gente jogar por cima dessa nossa sobremesa Sobremesa, pessoal, não tem segredo, né? Olha só, vamos espalhar aqui, olha Pra ir sobremesa pra todos os cantinhos e ficar bem retinho aqui Prontinho, espalhamos Agora vamos pegar e preparar uma ganache pra gente jogar aqui por cima da nossa sobremesa Pra nossa ganache vamos precisar de creme de leite Vou utilizar uma caixinha de 200 gramas E vou utilizar uma barrinha de 80 gramas de chocolate Vou picar esse chocolate, colocar o creme de leite na panela E vamos misturar até ficar uma ganache bem lisinha Vamos jogar agora aqui a ganache, toda a nossa ganache por cima, olha Que maravilha Toda a ganache por cima da nossa sobremesa E depois espalha bem ali, olha, pra ir pra todos os cantinhos Olha só, pessoal, espalha bem aí a ganache Pra ir pra todos os cantos Fica uma sobremesa bem caprichada mesmo Agora, pessoal, vou deixar gelando por volta ali de mais ou menos uma horinha Antes de mostrar esse resultado aqui pra vocês E pensem em uma sobremesa que ficou bonita Que delícia! Olha isso daqui, incrível, né? Já faz aí, olha, no seu feriado pra toda a sua família Pro Dia das Mães Que vai ser sucesso Compartilha muito essa sobremesa aí Pro pessoal aprender a fazer uma sobremesa que fica gourmet E que não vai sobrar nadinha E pensa na consistência perfeita que ela fica Você precisa ver essa sobremesa, pessoal Que perfeita! Vamos ver o resultado da nossa sobremesa Peguei aqui com uma colher E olha isso daqui, pessoal Que maravilha! Já corre preparar aí na sua casa Olha que perfeição! Aqui eu utilizei suco em pó no sabor, pessoal Maracujá Mas você pode utilizar até mesmo suco em pó Limão, morango, uva, pêssego, manga O sabor da sua preferência Se eu não fosse fazer hoje no sabor maracujá Eu acho que eu faria o sabor de sensação Utilizando suco em pó de morango Fica delicioso, né, pessoal? Não tem como ficar com essas combinações E você? Se você fazer esse mousse na sua casa Qual sabor que você faz utilizando qual suco? Me conta aqui que eu quero muito saber Qual sabor que você faria aí E se não fosse maracujá Eu faria morango E você? Faria maracujá que nem eu? Faria limão? Abacaxi? Qual sabor você faria? Comenta aqui pra mim que eu quero saber Eu gosto muito de saber o gosto de vocês, sabe? Acho bem incrível Que vocês comentam até frutas diferentes aí Que eu acho bem legal, né? Frutas diferentes que não tem Às vezes até mesmo aqui no Paraná Então comenta muito aqui Qual sabor desse mousse de travessa Que você faria aí na sua casa Olha que sobremesa mais linda, pessoal E cremosa, hein? Olha isso daqui Por dentro Como que ficou, hein? Incrível mesmo Se fosse você já fazia hoje aí Pra toda a sua família Ninguém vai acreditar Que você gastou poucos minutinhos Pra preparar essa sobremesa aí Olha bem de pertinho esse resultado Que delicioso, hein? Já corre preparar aí, olha Que todos vão amar E que receita incrível, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado Esse tipo de sobremesa você faz em poucos minutos De verdade mesmo Pouquinhos minutos Eu acho que eu não gastei ali fazendo com vocês Essa receita e nem 10 minutinhos pra fazer ela Só que pra gelar ela precisa ali De mais ou menos umas meia horinha Ou uma hora pra ficar firminha assim Mas fica incrível Super vale a pena Surgem muitos elogios ali Quanto o pessoal tá comendo Quem ama a combinação azedinha Mais a combinação docinha ali Da ganache Vai amar essa sobremesa Fica bem cremosone O pessoal vai achar que você ficou Hora ali no fogão Preparando essa receita Sendo que não vai nem no fogão E muito menos, pessoal Você não vai nem precisar Bater esse sobremesificador Na batedeira Bem prática, né? Tenho certeza que vai fazer muito sucesso Comenta aqui pra mim O que você achou dessa receita de hoje O seu feedback Que o seu comentário é super importante pra gente Tá bom? Então não esqueça de comentar aqui pra mim O que você achou Se você gostou dessa receita de hoje Espero que tenham gostado aí Que Deus abençoe demais vocês Um ótimo feriado pra todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau